Cerca de 200 pessoas estão desaparecidas após o rompimento da barragem da Mineradora Vale, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O acidente aconteceu na região do Córrego do Feijão, que deságua no rio Paraopeba. Presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para o Estado. Amanhã pela manhã, juntamente com o Ministro da Defesa, partiremos para BH, que lá encerrará a essa delegação o seu governador do Estado de Minas, onde sobrevivaremos a região. Operação Acolhida. Militares que trabalham na ajuda aos imigrantes venezuelanos se revezam a cada três meses. Hoje, mais um grupo embarcou para Roraima. Ministério da Educação altera datas de inscrição do ProUni e do Fies. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar, basta acessar o Bate-Papo ao Vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. A gente começa esta edição falando sobre o rompimento da barragem da mineradora Vale no município de Brumadinho, Minas Gerais. A gente vê aí na tela imagens do momento do acidente. Esse vídeo nós recebemos pela internet. A barragem tinha um volume de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração e fica no município de Brumadinho, a cerca de 57 quilômetros da capital Belo Horizonte. O rompimento na região do Córrego do Feijão e os rejeitos atingiram o rio Paralpebas e parte da comunidade da Vila Ferteco. De acordo com o último censo do IBGE, o município tem cerca de 39 mil habitantes e está localizado na região conhecida como Via do Minério. E logo após a notícia do rompimento da barragem, o governo federal se organizou para ajudar o estado de Minas Gerais e o município de Brumadinho no atendimento às vítimas. Quem tem as informações é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Amanhã o presidente fará um sobrevoo no local atingido. Vamos ouvir o presidente. Tivemos a triste notícia do rompimento de uma bagagem de dejeitos de uma empresa em Brumadinho. De imediato, determinamos que tropas da 4ª Brigada de Infantaria da região de Juiz de Fora se deslocassem para a região. Logo depois, ultimamos os ministros de Desenvolvimento Regional, ministros de Meio Ambiente e também o ministro das Minas e Energia se deslocassem para a região e também, juntamente com o governo do estado de Minas Gerais, criassem um gabinete de crise para que, em consonância com o nosso, criado aqui em Brasília, não só nos colocassem as informações em tempo real do que estava acontecendo, para que nós pudéssemos tomar todas as medidas cabíveis e possíveis para minorarmos o dano na região. Amanhã pela manhã, juntamente com o ministro da Defesa, partiremos para BH. De lá, encerrará a essa delegação o senhor governador do estado de Minas, onde sobrevivaremos a região, para que possamos, então, mais uma vez, reavaliando os danos, tomar todas as medidas cabíveis para minorar o sofrimento de familiares de possíveis vítimas, bem como a questão ambiental. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, também falou com a imprensa e disse que foi criado um gabinete de crise para acompanhar a situação de perto. A prioridade, segundo o porta-voz, é o atendimento às vítimas. Equipes do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres estão em permanente contato com representantes da Prefeitura e do Governo do Estado para orientar nas primeiras ações de resgate às possíveis vítimas e demais necessidades emergenciais. O porta-voz disse ainda que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque e o Secretário Nacional de Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, desembarcam em Minas Gerais ainda hoje e que o Ministério da Defesa também está envolvido nas ações. O Ministério da Defesa realiza as seguintes atividades. Determinou que o Comando Militar do Leste, por meio da 4ª Região Militar, com sede em Belo Horizonte, coordene as ações das Forças Armadas em apoio à Defesa Civil de Minas Gerais. Disponibilizou três helicópteros de média capacidade, equipados com integrantes de cada Força Armada, Marinha, Exército e Força Aérea, para atuar em operações de transporte, busca e resgate. E permanecerão à disposição das operações na região atingida. Segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, até o momento o Corpo de Bombeiros confirma o desaparecimento de aproximadamente 200 pessoas. Ainda segundo a Defesa Civil do Estado, 51 militares e seis aeronaves estão no local. E Alessandra, uma equipe da NBR também está indo para Minas Gerais acompanhar a viagem do presidente Jair Bolsonaro. A gente volta a qualquer momento com mais informações e também durante, ao longo da nossa programação. Eu volto com você. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Vamos então acompanhar todo esse trabalho da equipe do governo em Minas Gerais. E o porta-voz da presidência, general Otávio do Rego Barros, falou ainda sobre a cirurgia que o presidente Jair Bolsonaro fará na segunda-feira para a retirada da Bolsa de colostomia. O presidente viaja para São Paulo no domingo à noite e a cirurgia será na segunda pela manhã. Durante 48 horas após o procedimento, Bolsonaro ficará em repouso. Com isso, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá as funções da presidência da República. Os militares da Operação Acolhida, que trabalham na ajuda humanitária aos imigrantes venezuelanos, se revezam a cada três meses. Hoje, mais um grupo seguiu para Roraima. A repórter Cleide Lopes acompanhou. A capitã Marcela já está em sua terceira missão. Desta vez, vai levar apoio jurídico aos imigrantes venezuelanos. Na hora do embarque, a sensação de agradecimento por mais uma missão humanitária. A Operação Acolhida é a primeira vez que eu estou indo, mas eu tenho uma experiência de ter trabalhado já na missão do Haiti. Foi uma experiência incrível e trabalhei no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a Força de Pacificação. A gente pensa que é uma experiência e um ponto a mais na carreira, mas na verdade isso vai além da carreira. Eu acho que soma para a vida, como pessoa. Desde março de 2018, quando teve início a Operação Acolhida em Roraima, a cada três meses, há uma troca de militares que compõe a Força-Tarefa Logística Humanitária. Nesta sexta-feira, mais um grupo do Comando Militar do Planalto embarcou para Boa Vista. Mesmo longe da família, o sentimento de gratidão e satisfação superam a distância. Para o militar é uma coisa meio que normal e para a família do militar também, que a família não é militar, mas vive com isso, convive com essa situação. Então, para nós é satisfatório não há problema nenhum. Eu acredito que, falando por mim, a missão humanitária é a mais nobre de todas, com certeza. Neste momento, 54 militares embarcam para Boa Vista, em Roraima, para prestar apoio aos imigrantes que buscam abrigo no Brasil. Até o final de janeiro, mais 244 militares do Comando Militar do Planalto seguirão para a missão, fechando assim o quarto contingente da Força-Tarefa Logística Humanitária, composta por 600 militares. Esse militar é um dos escolhidos para a operação e não esconde a alegria de ajudar a quem precisa. A gente se sente honrado de estar podendo contribuir e tentar melhorar a vida daquelas pessoas que estão ali. Desde o início da operação acolhida, mais de 5.700 venezuelanos já foram acolhidos em 13 abrigos construídos pelo governo federal em Roraima. Outros 3.271 viajaram para 29 cidades pelo processo de interiorização. E a cada dia, cerca de 500 venezuelanos são acolhidos na fronteira. Tem a parte de vacinação das pessoas que chegam no país, alguns que chegam famintos, recebem comida, remédios. É uma operação que tem uma grande carga logística, um grande trabalho de outurno, 24 horas. Então, o nosso pessoal está lá trabalhando, não tem sábado, não tem domingo, é o tempo todo. A parte de construção dos abrigos, a parte de estar ali levando disciplina para os abrigados, né? Então, o nosso pessoal de obras está lá sempre melhorando banheiros, instalações. No próximo bloco, o Ministério da Educação altera datas de inscrição do ProUni do Fies. E veja também, aplicativo de transporte para servidores gera economia de 22 milhões de reais aos cofres públicos. A gente volta já já. Uma iniciativa que gera economia e agilidade. É o TaxiGov, um aplicativo usado para o deslocamento de servidores públicos. E para este ano, o governo quer ampliar o uso do sistema. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha. Pelo menos duas vezes por semana, Luiz Guilherme precisa sair do Ministério da Economia, onde trabalha, para participar de reuniões e outras atividades a serviço. Para se deslocar, ele utiliza o TaxiGov. O modelo, desenvolvido pelo governo federal, permite a solicitação de corridas por meio de aplicativo para celular e tem táxis disponíveis 24 horas por dia. Nós pedimos a corrida, nós vemos o veículo chegar. O veículo chega, nós temos um período de 10 minutos para descer e entrar no veículo e iniciar a corrida. Então, não precisa mais aquela amorosidade de esperar o veículo na frente do edifício, perdendo tempo, que podia ser um tempo aproveitado a trabalho. O aplicativo pode ser usado por servidores públicos federais. O processo é simples. Basta chamar o transporte pelo aplicativo. O sistema também permite a avaliação dos motoristas e do veículo. Hoje, a média das avaliações, segundo o Ministério da Economia, é de 4,98 estrelas, sendo 5 a nota máxima. O servidor consegue acompanhar a corrida em tempo real, consegue observar o veículo se deslocando até a origem do pedido. Tem também uma noção de gasto com a corrida, consegue perceber quanto custa uma corrida, sem contar a possibilidade de avaliar uma corrida e até mesmo a segurança de saber quem está vindo prestar o serviço. Aparece o nome do motorista, aparece a placa do veículo, aparece o telefone. Então, é bom para o servidor, não só para o governo. O TaxGov é uma ferramenta que substitui o uso dos carros oficiais. No modelo antigo, o governo, além de ter que comprar ou alugar carros, tinha que pagar salários de motoristas, combustível manutenção e, às vezes, até gastar com aluguel de garagem. Desde que foi implantado em 2017, até hoje, o TaxGov gerou uma economia de 22 milhões de reais. O que nós fizemos com o TaxGov foi substituir toda essa gama de contratos por um único contrato no modelo de táxi em que a gente paga pelo efetivo uso. 35 mil servidores já estão cadastrados no sistema e 15 mil já utilizaram, pelo menos, uma vez o TaxGov. E este ano, o governo vai ampliar o serviço para autarquias e fundações do Executivo. Essa licitação amplia o modelo também para abarcar a administração indireta. Então, não apenas os ministérios, mas também as autarquias e fundações com sede ou representação aqui em Brasília estão participando. Então, nós vamos ter um volume de usuários e de corridas bem maior. E nós fizemos alguns aperfeiçoamentos no modelo de precificação e gestão do contrato a fim de tornar o processo mais competitivo. E corrigindo uma informação que nós demos no primeiro bloco, o presidente Jair Bolsonaro viaja no domingo pela manhã para São Paulo, onde vai realizar a cirurgia. A previsão de desembarque é às 8 da manhã e não à noite, como falamos anteriormente. A Arábia Saudita descredenciou recentemente 38 frigoríficos brasileiros que vendiam carne de frango para o país. Restaram 25 frigoríficos que são responsáveis por 68% da venda para a Arábia Saudita. O secretário de Comércio e Relações Internacionais, embaixador Orlando Ribeiro, conversou hoje com a NBR sobre o assunto. Vamos acompanhar. Nós estamos esperando mais informações e não descartamos a ida à Riad. Já tenho, inclusive, falado com o meu colega na SDA, o José Guilherme, com a autorização da ministra, é claro. E nossa ideia é, uma vez que a gente tenha claro quais foram as razões para essa limitação do número de estabelecimentos, fazer uma visita às autoridades na Arábia Saudita e procurar reverter a situação dos estabelecimentos que não tiveram sua habilitação renovada. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve hoje na sede da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no Rio de Janeiro. Ele foi assistir a uma apresentação sobre a ANP, feita pelo diretor-geral Décio Odoni. A agência é responsável pela regulação do setor de biocombustíveis no Brasil, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ela atua desde a extração do petróleo e gás natural até a chegada do combustível aos postos. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações falou hoje sobre as metas do setor para os primeiros 100 dias do governo. Ele ressaltou o projeto de dessalinização da água. O centro de testes será em Campina Grande e vai aproveitar a estrutura já existente do Instituto Nacional do Semiárido. O ministro explicou ainda por que é necessário investir nesse sistema. Existem várias fontes de água que existem naquela região. Nós temos lá o Instituto Nacional do Semiárido, que já tem estudado muito esse problema durante bastante tempo, eles têm respostas muito boas, mas não se conseguiu até agora colocar um sistema integrado que solucionasse o problema de forma sustentável, vamos dizer assim, de uma forma eficiente e sustentável. Com isso, esse esforço que o Ministério do Desenvolvimento Regional faz, com a nossa ajuda, com a ajuda do Ministério da Agricultura, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cidadania, você vê que é um conjunto de ministérios trabalhando juntos, é para ajudar a solucionar, usando essas diversas fontes de água, e integrar tudo isso em uma solução macro e uma solução micro. Quando eu falo em solução macro, você me imagina assim, existe lá a transposição de São Francisco, é uma solução grande, resolve uma parte do problema, mas não todo. O governo vai, nesse primeiro momento, mapear tecnologias em sistemas de dessalinização de águas. Marcos Pontes anunciou que, a partir de amanhã, no site do Ministério, vai estar disponível o formulário que pode ser preenchido por quem já desenvolve esse tipo de tecnologia. Esse será um dos temas do ministro na viagem que fará este mês para Israel. O diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Ministério das Relações Exteriores, ministro Kennedy da Nóbrega, também participará da comitiva. O objetivo é nos familiarizar, familiarizarmos mais com as perspectivas de cooperação em ciência e tecnologia com Israel, aprender nas visitas, aprender com a convivência na delegação, com o objetivo de intensificar a interface entre o Itamaraty e o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que nós possamos, como Itamaraty, aquilatar o peso dessa área de cooperação dentro de uma visão integrada das relações bilaterais que a gente mantém com Israel. E, durante a coletiva, o ministro Marcos Pontes lamentou o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais. Achei muito triste que a gente tenha tido esse problema. Mais um, e certamente tecnologias podem ajudar com isso. Não só para melhorar os projetos relacionados a isso, mas também o acompanhamento da manutenção desses sistemas. O SemaDem já tem vários sensores instalados no Brasil, mais voltados. Inclusive, imagina uma encosta de umidade, você pode ter sensores ali com umidade, já tem isso instalado, ainda não com a cobertura adequada, sensores de nível de rios. Tem uma série de coisas sendo feitas já. Mas uma coisa simples que eu vou falar aqui, e é importante que isso tenha, é orçamento. Se a gente conseguir ter um nível de orçamento mais adequado, que a gente consiga ampliar esses projetos, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ajudar muito mais os outros ministérios. O Ministério da Educação adiou o prazo para as inscrições do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Já as inscrições para o Sisu seguem até domingo. No caso do ProUni, a data passou de terça-feira, dia 29 de janeiro, para quinta, dia 31. Já o FIES do primeiro semestre abrirá inscrições em 7 de fevereiro, dois dias após o prazo inicialmente previsto. Ontem, o MEC também estendeu o prazo final das inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Agora, os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio têm até domingo, dia 27, para se inscreverem nas universidades que utilizam o Enem no processo de seleção. A divulgação das notas de corte do Sisu serão atualizadas apenas uma vez por dia, à meia-noite, e não mais quatro vezes por dia, como vinha ocorrendo. As mudanças foram implementadas porque o alto número de acessos sobrecarregou o sistema do Sisu. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação, você acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-67-8787. Acompanhe agora a mensagem gravada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o rompimento da barragem em Minas Gerais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fui informado no início dessa tarde sobre o lamentável acidente ocorrido em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O governo já está adotando todas as providências necessárias. Determinei que os ministros do Desenvolvimento Regional, de Minas e Energia, Meio Ambiente e o secretário nacional de Defesa Civil se deslocassem até a região e determinassem a criação de um gabinete de crise. Amanhã, sábado, viajarei para Brumadinho, juntamente com o ministro da Defesa, para avaliar a situação e ultimar outras medidas necessárias.